Outra dica que eu queria dar também para alguns cachorros que podem sexiar, que consigam fazer, se adaptar, é comprar esse hidrante. Eu comprei na Shopee, paguei 20 reais e o meu não se adaptou muito, mas tem que tentar. Você coloca perto dos buraquinhos, quem sabe ele consegue fazer xixi, como se fosse no poste. Essa dica é mais para quem mora em apartamento, que não tem espaço, só a gente sabe como é difícil criar cachorro em apartamento e se adaptar à noite, de madrugada, aí com esse hidrante aqui pode ser que facilite para alguns cachorros. Infelizmente eu comprei, o meu não utilizou muito, ainda vou tentar de novo, ver se ele consegue usar, mas está difícil. Aí no caso ele ficaria assim, em cima do papelão, ele vai fazer xixi, né, que fica aqui os buracos, você coloca, aí ele vai fazer xixi, aí você tira a bandeja, tira o xixi para jogar fora e vai escorrer também no papelão e no buraco, lá no ralo. Tá bom? Segue, compartilha, se gostou da dica, dá like. Muito obrigada pela atenção de todos. Quem tiver pet, a dica está aí. Hidrante 20 reais, tem a cor preta e vermelha. Tá bom? Beijão para vocês. Tchau. Tchau.